E estamos aqui mais uma vez para dar uma dica super importante de tirar uma dúvida de muitos seguidores que andam me mandando mensagem, principalmente para aquelas pessoas que tem hernia de disco na lombar. Esse aqui nós estamos diante de um aparelho que vocês me perguntam muito se pode ou não pode fazer na academia. A resposta é você pode sim, desde que o profissional na academia te prepare antes para colocar nessa máquina. Eu vou dar um exemplo, se eu tiver hernia de disco, principalmente na lombar, e for fazer de logo de cara, assim que está alongado e fortalecido minha lombar, eu posso cavar na mesma hora. Por quê? Porque existe uma forma de você fazer uma amplitude muito alta aqui. Fazer esse movimento aqui. Então a amplitude é muito alta para quem está com a lombar fraca. Um dos movimentos que a gente pode fazer aqui, qual que é? Prendeu bem o pé lá atrás e faz esse movimento aqui, contrai o abdômen, tá? Você está fazendo um exercício de isometria. E mesmo assim, o profissional que está na academia, ele vai ter que avaliar suas condições. Porque existem vários exercícios antes de você chegar nessa máquina. Essa máquina aqui é uma das melhores que tem para fortalecer lombar, sem sombra de dúvidas. Porém, ela é prejudicial para você que está com uma inflamação, tá? No momento que você está com a eme de risco, alegria, tanto nervo ciático, inflamado. Então, não caiam diretamente para isso aqui. Pede a orientação do seu profissional. Porque se você estiver inflamado e fizer isso aqui de cara, você já vai direto para o seu corpo. Você está travado, tá? Então, o profissional vai estar te orientando. Nem que faça esses exercícios, por exemplo. Vamos dizer, de fortalecimento para lombar, para quem está com inflamação. Isometria sobre as duas pernas, tá? Sem fazer muito movimento e hiperextensão da coluna, tá? Então, o profissional vai passar vários exercícios para vocês antes mesmo de passar para lá. Estou aqui do lado de um aparelho que já fiz há todo um tempo aí, recentemente, sobre exercício do Bozu. Então, é uma forma também de trabalhar a lombar. Fala isso. Isometria, tá? Então, o profissional que está na academia, ele vai avaliar o seu quadro clínico, a sua patologia. E avaliar as suas condições físicas para começar a te colocar, te jogar naquele aparelho antes, certo? Se o profissional não ganha, pode fazer. Vai lá, que está sendo bem orientado, certo? Inscreva-se no canal, dá aquele like. Um abraço a todos e até a próxima, gente. Fui!